Me sinto lisonjeado porque vim do Piauí Com vocês que estão aqui sorridentes do meu lado E além do nosso chachado e a fogueira de sanglão Forró de Gonzagano de quem a saudade aumenta Campina Grande apresenta o verso, viola e canção Nesse peço ao que vem pra fazer uma procura Se o problema for cultura em Campina Grande tem Sem a fafa de Belém, sem coisa de outro sertão A história do Paião aqui a gente sustenta Campina Grande apresenta o verso, viola e canção Estou muito satisfeito no clima dessa cidade Com essa festividade feita com muito respeito A viola é no meu peito, canção do meu coração Verso nessa tradição, Paraíba não lamenta Campina Grande apresenta o verso, viola e canção Tem o repente suável na boca do cantador Verso que fala de amor, aqui é inimitável O prefeito é responsável por cada piantação Fazendo a composição do verso que a gente inventa Campina Grande apresenta o verso, viola e canção Vejo que a plateia dela nesse São João de Campina A noite está de neblina e o tempo belo revela A cachaça esquenta a goela e uma palma esquenta a mão Nos costumes do setão, qualquer criatura esquenta Campina Grande apresenta o verso, viola e canção Valeu, cadê os aplausos para Zé Viola e João Lourenço Na cantoria de viola no São João E a gente vai ver se 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 a gente vai ver se